E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aí pra vocês aqui no canal Velho Chique, cidade de São Francisco, Minas Gerais fazendo esse registro pra vocês aí, ó, Rio São Francisco, encheu mais um pouquinho pessoal, ó o nível lá na escada, pra vocês verem como é que subiu um pouco aí, foi pouca coisa depois eu tava mostrando pra vocês aí na régua, mas já alguma coisinha, subiu lá uns 30 centímetros mais ou menos aí a gente tá mostrando pra vocês aí, ó, por esse ângulo aqui do cais, perto ali, lá na frente o peixe vivo, vocês verem as balsas lá, e a gente vai mostrando aí, ó, como é que tá chovendo aqui na cidade de São Francisco, ó, lá na frente o tempo bem fechado, chovendo aqui, a água vai descendo aí, ó e a gente vai mostrando pra vocês aí, vocês verem como é que tá bonito ó as embarcações aí, eu vou mostrar ali pra vocês na régua, na metragem aí pessoal, ó, a régua tá mostrando ali 7 metros e meio ontem eu mostrei pra vocês, tava em 7,24, 7,24 agora tá em 7,5, subiu um 20, 26 centímetros aí, quase 30 centímetros o rio São Francisco tá subindo aí devagarzinho, pessoal, tá muito bonito aí, ó, o tempo nublado, chovendo e a previsão, como eu já disse em outros vídeos aí, previsão de chuva a semana toda quem sabe vai chovendo e o nível do rio vai aumentando e a gente faz aí esses registros, essas atualizações vão pra vocês, o povo fazendo as trevesse, continua descendo água aí pessoal, ó, o rio vocês vêem, vai trazendo esses vegetais aí, ó, descendo bastante resíduos aí, materiais vão pra vocês verem como é que lá na frente tem mais e vai descendo, o rio tá com a correnteza aí até rápida, isso é sinal que ele tá só subindo, devagarzinho vai subindo aí, depois a gente vai tá mostrando aí, é, direito pra vocês mais tarde na régua aí, agora ele tá no 7,5, depois a gente vai fazendo outra atualização, vai acompanhando aí e vai mostrando pra vocês, pessoal, continua chovendo aqui e o tempo nublado, vamos vendo aí conforme no decorrer do dia ou amanhã a gente faz outra atualização pra vocês e mostra aqui é, o desenvolvimento do rio São Francisco, beleza, tomara aí que ele continue subindo as, a barragem lá de Três Maria, pessoal, que tá em 50, 55 e aí, esse vídeo que eu soltei aí ontem, depois eu tava olhando aquela represa, não era Três Maria, aí, lá, ainda tem muito nível, pessoal, pra tá recebendo água na represa lá, aí, essa represa ainda suporta muita água até ela tá soltando água pra cá, até atingir seus 100% lá, é muita água ainda pra tá chovendo aí, aí, de uma certa forma a gente pode tá ficando mais tranquilo aí, em questão de dar cheia aqui no Rio São Francisco, que por enquanto o risco lá da a represa tá soltando água, ainda não é tão grande assim, mas a gente vai acompanhando aí, aí, mostrando pra vocês, é, pessoal, né, que mora mais próximo ao Rio, tem que ficar alerta aí, então é isso aí, pessoal, essa atualização do Rio São Francisco aqui na cidade de São Francisco, Minas Gerais, mostrando pra vocês e o desenvolvimento do Rio São Francisco, é, para acompanhar nossos vídeos, é, já se inscreve no canal aí, ativa o sininho pra vocês ficarem por dentro de mais vídeos, beleza? Um abraço, então, pra vocês, até outro vídeo, falou e tchau, tchau!